E o tocha, todo mundo tá ligado Ela, ela, ela é Maria Gasolina, escuta o som da minha buzina Sua bunda me fazina, só sentada a minha luz Ela vem rebolando, vem maltratando, vem me enxigando Ela vem rebolando, vem maltratando, vem me enxigando Tá vindo um bicho, bando pra ela Que mina maluca, ah, cê te machuca, ah, eu sou na bunda Ah, cê te machuca, ah, cê te machuca, ah, cê te machuca Senta, puça, 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 puça Tava, 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 trava, 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 trava Tá vindo um bicho, bando pra ela Ela, ela, ela é Maria Gasolina, escuta o som da minha buzina Sua bunda me fascina, só sentada, minha luz É, Maria, gasolina, escuta o som da minha buzina Sua bunda me fascina, só sentada, minha luz Ela vem rebolando, vem maltratando, vem me instigando Ela vem rebolando, vem maltratando, vem me instigando Tá vindo um bicho, não dá pra ela Que 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 mina maluca, ah, cê te machuca Ah, cê na bunda, ah, cê te machuca Cê te machuca, ah, cê te machuca Cê te machuca, ah, cê te machuca Cê te machuca, 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 cê te machuca Tá vindo um bicho cantando a parede